Música Localizado no Golfo Pérsico, com PIB per capita superior a 60 mil dólares ano e uma das maiores reservas de petróleo no mundo, os Emirados Árabes querem aproximação no campo dos negócios. O governador José Ivo Sartori recebeu no Palácio Piratini a embaixadora Hafsa al-Ulama. Abriu o Estado para estreitar relações. A alimentação é um foco. Eles querem tomar parte, justamente a parte de agricultura, sabem que o Brasil é um grande produtor e também principalmente voltado para a segurança alimentar. Eles têm um programa nos Emirados Árabes Unidos, onde volta-se para a agricultura e onde o Brasil é um grande produtor e eles querem participar disso, inclusive na parte de ciência. O Rio Grande do Sul exporta 160 milhões de dólares ano para os Emirados Árabes Unidos, país importante para negócios. Os Emirados Árabes têm muitos investidores internacionais que estão baseados lá. Então, o Rio Grande do Sul, com um catálogo de oportunidades e um seminário que vai acontecer na Fiergs, nós podemos estreitar esses laços e fazer com que essas parcerias realmente saiam do papel e se efetivem. E aí Legenda por Sônia Ruberti